E aí pessoal, como vocês estão? Eu sou Tadeu Ribeiro e hoje aqui no canal do Portal do Trono nós vamos falar sobre um caso que tem repercutido muito no meio evangélico desde o ano passado. O assassinato do pachor Anderson do Carmo, esposo da Cantra Gospel e deputada federal Flor de Lis, do Rio de Janeiro. Novas informações reveladas pela TV Globo informam que haveria uma suposta ligação entre os donos da MK Music, Harold e Ivelize de Oliveira com o desaparecimento do aparelho celular do pachor assassinado. Nós vamos falar agora um resumo de tudo o que se sabe até o momento das investigações e o que dizem as pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu cumpri-se a alentar que o pachor Anderson do Carmo, ele foi assassinado em junho do ano passado, dia 16 de junho de 2019, quando chegava em casa com o Flor de Lis, sua esposa, já era madrugada e ele acabou sendo surpreendido. O Flor de Lis subiu para o primeiro andar da residência em Pedotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E enquanto o pachor Anderson guardava o carro e se direcionava até o closet, segundo uma das versões, que se encontrava no térreo da casa, aliás, ele acabou sendo surpreendido por uma pessoa armada que efetuou vários disparos contra ele, queima-roupa e acabou causando-lhe 30 perfurações, segundo o Instituto Médico Legal. Ele não resistiu e veio a óbito. Desde então, a polícia tem montado um cerco de investigações para tentar decifrar o que aconteceu naquela noite. Dois filhos de um casal já estão presos. Eles foram presos após o assassinato, por outros motivos, por outros crimes, havia mandado de prisão contra eles. E durante a prisão, eles acabaram confessando, segundo a polícia civil, que participaram do assassinato. São eles Lucas dos Santos e Flávio dos Santos. Lucas é filho adotivo do casal e Flávio dos Santos é filho biológico apenas de Flor de Lis. Eles já estão presos, são réus pelo assassinato, mas a polícia ainda não está satisfeita. Continuam investigando, inclusive a própria cantora Gospa Flor de Lis, para saber se há outros envolvidos nessa operação, nessa ação criminosa. A TV Globo divulgou essa semana que o aparelho celular do pastor Anderson Ducar, que está desaparecido desde o dia do crime, ele passou pela casa de Veliz de Oliveira, que é presidente da MK Music, além de ser a casa também do senador da República, Haroldo de Oliveira. O aparelho teria, segundo a TV Globo, com informações que foram confirmadas pelo jornal Extra, os investigadores descobriram que o aparelho celular foi registrado com um chip em nome da Veliz de Oliveira e teria se conectado à rede de Wi-Fi da casa dela, que fica localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após isso, segundo a TV Globo, o aparelho teria seguido até Brasília para um bairro residencial e de lá desapareceu sem deixar nenhum vestígio, até o momento que ele não foi encontrado pela polícia. A notícia pegou muita gente surpresa, porque, para que se entenda, há uma verdadeira ligação entre os envolvidos e a vítima. Haroldo de Oliveira é senador da República e é um dos líderes do PSD, que é o partido da Câmara da deputada Flor de Lis. Além disso, ela era próxima do Paixão Anderson do Carro. Soma-se a isso que Veliz de Oliveira é presidente da MK Music, a gravadora até hoje da cantora gospel Flor de Lis. Lançou todos os trabalhos da mesma, enfim. Há uma certa ligação entre os envolvidos, segundo as investigações, entre os envolvidos e a vítima. Por isso que se deu tanto reboliço no meu evangelho. Através das redes sociais e também através de notas enviadas a alguns veículos de comunicação, o senador Haroldo de Oliveira negou veementemente qualquer ato ilícito que tenha praticado, que tenha sido praticado por ele ou por sua esposa. Afirmou que estava sendo vítima de perseguição de seus adversários políticos e também disse que no dia do assassinato, após saberem do assassinato, Veliz de Oliveira, atual presidente da MK Music, teria ligado para Flor de Lis para dar-lhe os pêsames pela morte do esposo. Disse também que a ligação foi feita através do WhatsApp e que por conta disso pode-se ter havido algum cruzamento de dados, alguma espécie de interferência, que tenha registrado como se o celular do pastor Anderson tivesse sido logado na rede Wi-Fi da casa deles, na casa do casal. Não explicou, no entanto, por que Veliz de Oliveira ligou para o telefone do pastor Anderson, que já estava morto, e não para o telefone pessoal da cantora gospel Flor de Lis. As investigações devem avançar. A cantora gospel Flor de Lis nega veementemente qualquer participação no crime. Ela, no entanto, continua sendo investigada. Durante a participação da reprodução simulada que foi feita no ano passado, a delegada responsável pelo caso, que inclusive foi afastada da delegacia, que cuida do caso do assassinato do pastor Anderson, viu contradições nos atos e depoimentos da cantora gospel Flor de Lis. O Supremo Tribunal Federal já afastou, desde o início das investigações, o foro privilegiado à deputada por entender que não há ligação alguma com o cargo que ela exerce de deputada federal. As investigações devem prosseguir. A Polícia Civil do Rio de Janeiro continua investigando para saber se há outras pessoas por trás, se há andantes, qual a motivação do crime. Um dos elementos principais que precisam ser desvendados é a motivação do crime. Nós continuamos aqui com a nossa cobertura completa sobre todas as informações que vão surgir, que já surgiram até o momento. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Além disso, curta-nos nas nossas redes sociais, arroba o Portal do Trono. A gente está por lá sempre para ouvir vocês. E a cobertura completa desde o ano passado, o que temos feito, encontra-se na nossa página, no nosso site, portaldotrona.com. Fique ligado para não perder nada. E qualquer novidade, eu volto aqui para conversar com vocês. Até lá!